Ela vai se mandar pra bem longe das nossas vidas. Certeza, certeza também eu não posso dar, não é, Bíbian? Mas do jeito que ela ficou apavorada, e ainda mais com a bolada que eu deixei dentro daquele envelope pra ela, Bíbian, Bíbian, só se a Angélica fosse realmente muito burra pra resistir a esse convite à aventura. Portanto, eu acho que é quase certo que ela deu fora. Quer dizer, o que vai fazer com que a nossa versão sobre as notas fiscais frias prevaleça. Ou seja, que a Angélica foi quem armou tudo, e ao ser flagrada pela blitz dos fiscais da Receita, ela se mandou. De qualquer forma, é bom a gente se manter uns tempos na encolha, hein? Pra evitar novos confrontos com a Dona Maria do Carmo. Já que a gente não vai poder contar nas nossas futuras batalhas contra ela, com a nossa principal aliada, a NASA. Que a essa altura também já deve estar bem longe. Mas ela vai voltar, Reginaldo. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Ela vai voltar. Será que ela vai demorar? Estão pensando que eu vou sair da vida deles pra sempre? Tão muito enganados. Só vou tirar uma licença remunerada, graças aos cem mil que eu arranquei do flageladão. Mas não se preocupem, songamongas ingratas e antas nordestinas. Eu vou... voltar. Voltar. Tchau, tchau. Minha casinha, querida. Vou ter que deixá-la mais uma vez. Culpa daquela gente idiota que insiste me perseguir. Mas eles vão ver o que é bom. Como diz o rei da bachada, vale o escrito. O escrito está lá em cima. No meu espelho. Eu vou voltar! Calma aí, calma aí. Calma, calma. Não estou precisando de muleta ainda. Ai, você está fraco. Vem, seu Jacques, cuidado, devagar. Espera aí. Gente, o que é aquilo ali na casa da Nazaré? Quem é aquela? Está parecendo a... É a Nazaré que eu conheço aquela peruca. Meu Jesus amado. E o policial apaisana que estava aí amanhã inteira. Cadê? Uma hora dessas. Não acredito. Eu não acredito que a besta fera fugiu de novo. E bem debaixo das nossas barras. É. Mas dessa vez ela não vai longe, não. Decorei a placa, pai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cuidado, devagar. Cuidado, devagar. Cuidado, devagar. Você não tem outra saída, Angélica? É se mandar ou cair fora. Como se minha felicidade tivesse preço.